Salve, família! Tudo bem com vocês? Então tá bom. Eu sou o Alexandre Shefali e juntos hoje vamos fazer um prato, um prato de Natal. Hum, que delícia esse prato a gente degusta na casa da minha sogra, da dona Vilma. É uma torta de bacalhau da dona Vilma. Hum, esta torta é simplesmente maravilhosa. Vocês vão ver, ela é muito diferente e muito 10. Vamos fazer? Mas antes, não esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, ative o sininho, compartilhe com os seus amigos e familiares. E faça o seu comentário. Ajuda demais o canal. Vamos fazer? Roda a vinheta! E fique tranquilo e sossegado, porque todos os ingredientes estarão aí debaixo, na descrição do vídeo, para te ajudar e para te facilitar. Vamos lá? Vamos começar, então, pelas batatas. Eu já descasquei algumas batatas e coloquei na água. Você vai pegar uma batata e cortar em oito pedaços, mas desta forma. Veja. Corte no meio. Corte no meio, novamente. E corte no meio, novamente. Vamos cortar em oito pedaços. Veja. E aí você vai cortar na distância de um dedo. Nós vamos fritar estas batatas. Veja. Corta praticamente um triângulo. Ok? Já cortamos. Vou escorrer e vamos fritar estas batatas. Vejam, já escorriu algumas batatas. A gordura tem que estar bem quente. E vamos colocar. Não vamos deixar queimar. Ela tem que ficar molinha, tá? Eu vou fritar todas elas e já voltamos. Vejam, já fritei as batatas e ficaram assim. A hora que começar a dourar as pontinhas, você já pode tirar. Esse é o ponto desejado. Vamos agora refogar o bacalhau? Então vamos! Já dessalguei o bacalhau. Eu cortei assim em tiras, tá? Desfiei em tiras ou melhor. E vamos agora colocar na panela. Vamos colocar o azeite. Vamos refogar este bacalhau. Vamos colocar a cebola, que eu já piquei também. Vamos colocar o azeite. Vamos refogar este bacalhau. Vamos colocar a cebola, que eu já piquei também. Vamos deixar ela dar uma brilhada. E já colocamos o alho também. Ok. Vamos agora colocar o alho. E vamos aguardar um pouco. Vamos agora acrescentar um bacalhau. Já está desfiado. E dessalgado. E vamos misturar tudo isso. Hum! Que cheirinho maravilhoso! Para facilitar, trocamos de panela. Eu lembrei que eu tinha aí uma paejeira. Olha como ficou prático e fácil o manuseio. Vamos deixar dar uma refogada. E já voltamos. E já voltamos. Vocês não têm noção do cheiro que está isto aqui. Gente, que delícia! Vamos aguardar. Já damos uma refogada. Vamos agora colocar a manteiga. E vamos acrescentar as batatas. E vamos misturar tudo. E vamos misturar tudo. Já deu uma refogada. Vamos agora colocar o leite. E vamos colocar também a maisena. Já diluir ela em um pouquinho de leite, para não empelotar. Perfeito! Vamos dar uma misturadinha. Vamos misturar. Perfeito! Vamos dar uma misturadinha. a maizena, não pare de mexer, tá? Porque ele pode empelotar. Então, fique mexendo. Vamos experimentar para ver se está bom de sal. Gente, está ótimo. Não preciso pôr sal, mas sempre que você fizer, experimente para ver se precisa ou não de sal. Agora, vamos colocar... Você vê que ele começou a soltar do fundo da panela, começou a ver o fundo da panela. Vamos colocar o creme de leite fresco, tá? Ele tem um percentual grande de gordura e ele vai dar uma engrossadinha. Vamos pôr um pouco. E não pare de mexer, porque senão ele queima no fundo, hein? Vejam, quero que vocês vejam o ponto correto desta torta de bacalhau. Puxou, visualizou o fundo, é o ponto. Ok? Puxou, vejam, visualizou o fundo, esse é o ponto da torta. Agora, para deixar esta torta de bacalhau mais suave, mais leve, gostoso, vamos acrescentar claras em neve. Ok? Ele não precisa mais estar com o fogo ligado. Só vamos misturar, ok? E já voltamos. Após ter colocado todos os ingredientes e, por último, a clarinha, para ficar bem suave esse prato e delicioso, vamos agora colocar farinha de rosca. Vamos polvilhar por cima a farinha de rosca e vamos levar ao forno. Vem comigo ver. Vamos dar uma polvilhada. Estrela. Vamos lá. Vou levar ao forno e digo para vocês por quanto tempo ficou. Me aguarde. Já levamos ao forno e também já aproveitamos e demos uma gratinada por cima. Ficou a coisa mais linda. Venha ver. Venha ver. Olha. Olha que prato lindo. Olha a receita da dona Vilma, da avó Vilma. Olha aqui para mim. Olha a receita aí, dona Vilma. Um beijão. Vai que essa é sua. Olha que coisa mais linda. Está registrado. Está no canal. Todo Natal a gente come esta torta de bacalhau. Que é uma delícia. Agora chegou a parte gostosa da gravação. Vamos experimentar. Não, sem antes falar que é da família Bittencourt. Viu, Chefali? Esta receita é da família Bittencourt. Não é da família Chefali. É Bittencourt. Da dona Vilma. Da avó Vilma. Todo ano, 29 anos que a gente no Natal degusta desta coisa maravilhosa. Obrigado, Bittencourt. Família Bittencourt. Obrigado, vó Vilma. Vamos experimentar. Olha. Olha. Ela é cremosa, gente. Olha. 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 Chega perto. Olha que linda. Vou experimentar. Vou experimentar. Olha a maciezinha. Chega aqui de novo. Olha. Olha. Olha como ela é macia. macia, cremosa. Olha. Olha. Hum. Não tem igual. É perfeito. Vó Vilma. Perfeito. Vou pôr um pouquinho de arroz. Perfeito. Hum. E se você quiser, por cima, joga um azeite. Fica maravilhoso. Eu vou experimentar de novo. Tá quente. Perfeito. Não tenho o que dizer. Essa torta de bacalhau, ela é fantástica. Fantástica. É ou não é, Papai Noel? Noel é o quê? Oh, oh, oh. Fantástica, Pintecu. Fantástica, Vó Vilma. Olá. Feliz Natal para vocês todos. Um beijo enorme no seu coração. Que prato magnífico para vocês fazerem no Natal. Acompanhe passo a passo. Não tenho o que errar. É muito fácil. Parabéns a todos. Um feliz Natal. Um beijo enorme. Família Chefali. Família Bittencourt. Muito obrigado por tudo. Adorei. Amo vocês. Amo vocês.